Ok, pessoal, continuamos aqui diretamente de Guiné-Bissau, na África, agora duas e pouco da madrugada, que meus amigos aqui, meus alunos aqui, estão tudo dormindo, e eu vou gravar mais umas videoaulas aqui para aproveitar que hoje o dia foi corrido aqui em Guiné-Bissau, tá certo? Esse aqui é o Nono Leandro e o Njai. Beleza, pessoal, vamos continuar aqui mostrando mais umas coisinhas legais para vocês. Mas vejam bem aqui, vejam que aqui, por exemplo, a gente fez para o Neri, certo? Aqui vejo que ele está para o Neri. Vejam, pessoal, que se você botar qualquer coisa errada aqui, obviamente que ele não vai pegar o dash da F5, sumiu. Por quê? Porque é para o Neri, certo? Ctrl-S, F5, olha lá, apareceu ele, beleza. Agora eu quero fazer a mesma coisa, só que para a Lise, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, certo? Ctrl-C, Ctrl-V. Pergunto, preciso mudar alguma coisa aqui dentro? Não, não precisa porque ele sempre vai partir, então, aqui, da onde eu me encontro, certo? Tanto que se você salvar isso daqui e dar um F5, opa, salvar isso daqui, dar um... Opa, claro, eu peguei o Neri, tem que ser o Lise, né? Óbvio, né? Seu Neri, Zonda-Gaita. Certo? F5, olha lá, beleza. Mas é só a questão de mudarmos aqui alguma informação aqui. E aí a gente já vai ter, então, aqui, completamente diferentes aqui um do outro, certo? Tenho dois aqui completamente diferentes aqui um do outro. Bom, veja que, pessoal, não tem segredo nenhum isso daqui. Nada, 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 nada mesmo. Tá ok? E aqui, o que nós podemos fazer? Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos inverter aqui. Lise. E aqui vai ser o Neri. Certo? Vamos salvar aqui. Vamos usar aqui um F5. Veja que ele simplesmente inverteu. Por quê? Porque a ordem do Neri é esse cara aqui. Não importa onde tu fez aqui. Ele é o primeiro, esse outro aqui é o segundo. Tá ok? Uma outra coisa que tu pode implementar aqui dentro também, é... Nós temos aqui um ClearRect. Poderia vir aqui e dar um desenho. ClearRect. E mandar cortar, por exemplo. Vamos pegar aqui o... Esse aqui é o Lise. O Lise é esse aqui, né? Então, veja que ele parte aqui de quê? Do 50, certo? Veja que se tu pegar aqui do 50 para 200, Então, seria um... Sobra 150, certo? Então, ou seja, parte do 50 vai ter 200. Então, ou seja, eu tenho aqui uma distância de 150. Então, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte. Não, eu quero começar no 80, por exemplo. Certo? A partir do 80, tanto na minha coluna quanto na minha linha. Certo? E eu quero que ele avance 60 e 60. Certo? Então, eu vou estar cortando... Aqui, deixa eu dar um F5. Será que eu salvei? Não sei se eu salvei aqui. Deixa eu ver aqui. Salvei. Mas é claro, né? Que eu primeiro tenho que ter o desenho. Para depois eu fazer o corte. Senão, não me adianta nada. Deixa eu salvar isso daqui. E com certeza agora, se você for lá e mandar atualizar, ele vai funcionar ali. Está certo? Então, sempre mais um comandinho aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, é muito simples. Só mesmo para mostrar para vocês como é que você faz para estar manipulando aqui. Agora, vou fazer mais um buraquinho aqui no outro. E aí, cara, você pode usar a sua criatividade e fazer... Meu Deus! Você pode fazer chover e fazer o que você quiser. Está certo? Então, nesses casos aqui, você vai usar aqui o elemento by a dica, onde você tem mais de um canvas aqui para você desenhar. Beleza? Um abraço, até a próxima aula e tchau!